Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo nesse canal. Monique Medeiros em mensagem diz o seguinte, que Deus me ajude, ninguém merece passar por isso. É isso mesmo, essa é uma das mensagens em algumas idas aonde Monique se queixa de ter que ir ali como se estivesse simulando depoimentos. E mais, a defesa dela provavelmente irá tomar uma atitude em relação à polícia não lhe ouvir. Pelo menos é isso que está no site de notícias O Tempo. Então, para você que está chegando agora no canal, eu já vou pedindo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para as notificações para você não perder nada do que a gente produz. E é claro, para você ficar muito bem informado, eu vou chamar a vinheta rapidinho, você já vai deixando o like, e avisa para todo mundo, está começando mais um vídeo nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse caso que a cada dia que passa vem trazendo novas revelações, vocês viram uma das mensagens aí, em trocas de mensagens com a mãe, ela, no caso, respondendo e desabafando com o pai, e agora sai há poucos minutos essa informação dessa suposta mensagem, aonde Monique faz como se fosse uma espécie de desabafo. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, para você, eu já vou deixando aqui, tem o botãozinho, seja membro, tem para você também o principal, que é o inscrever-se, ativa aí o sininho. Para você também, aqui você está vendo que nós temos aqui o nosso Pix, para você que gosta do canal e quer apoiar o nosso trabalho, assim também como o seja membro, superchat, superstickers, fique à vontade para ajudar e apoiar o canal. É o seguinte, vou colocar na tela para vocês agora a mensagem e a matéria. Vocês estão vendo aí que nós estamos agora no UOL. Notícias UOL. Mensagem indica que defesa treinou mãe de Henri antes do depoimento. Pessoal, isso aqui é outra informação que vai aí provavelmente sacudir toda essa situação em torno do caso Henri Borel. Vale lembrar que esse caso, que vem sendo repercutido a cada dia, trazendo novos fatos e novas revelações, agora não seria diferente. Traz mais uma situação que vai deixar vocês aí intrigados, pessoal. Vamos lá. Um dia antes de Monique Medeiros e Jairinho prestarem depoimento à Polícia Civil, a mãe de Henri Borel contou para Rosângela Medeiros, avó materna da criança, que iria se encontrar novamente com o então advogado conjunto do casal por conta das autoridades estarem fazendo um possível inquérito. Abre aspas. Indo de novo para o advogado. Foram sete horas direto de interrogatório ontem, 15 de março. Fazendo um possível inquérito. Hoje será de novo. Amanhã de novo. Que Deus me ajude. Não há quem aguente, escreveu a professora no dia 16 de março. Quer dizer, pelo que a mensagem indica aqui na matéria, parece que Monique não estava aguentando mais a questão ali, parece que treinando o que deveria ser falado durante aí a... Vamos colocar as oitivas, vamos dizer assim, o depoimento interrogatório diante do delegado de polícia, da autoridade policial. Na troca de mensagens que foi recuperada pelos agentes, ao qual o UOL aqui teve acesso, Monique indica que, juntamente com a defesa, simulou interrogatórios antes de ser ouvida pela polícia. No dia 17 de maio, ou no dia 17 de março, ela e Jairinho prestaram, então, esclarecimentos por cerca de 12 horas na Barra da Tijuca, na delegacia, no 16º DP. Os dois estão presos desde o último dia 8, sob acusação de tentarem atrapalhar as investigações sobre a morte de Henri, que aconteceu exatamente um mês antes. A divulgação das mensagens surge em meio à pressão da nova defesa de Monique Medeiros, que, para a mãe de Henri, preste, então, um novo depoimento. Segundo os novos advogados da professora, designados na segunda semana de abril, a Polícia Civil ainda não deu uma resposta sobre o pedido. Os defensores ainda afirmam que, até agora, não conseguiram acesso ao inquérito total. Abre aspas. Estão nos atrapalhando. Está cerceando o exercício da defesa. Fecha aspas. Completaram os advogados. No último dia 23, sustentando a existência de uma nova versão de sua história, Monique Medeiros escreveu uma carta em que relatou ter vivido um relacionamento abusivo com o vereador. Em um dos trechos, a mãe de Henri chega a dizer que foi manipulada. Abre aspas. Preciso prestar um novo depoimento, pois fui orientada a mentir sobre a morte do meu filho. Fui treinada por dias para contar uma versão mentirosa por me convencerem de que eu não teria como pagar um advogado de defesa e que eu deveria proteger o Jairinho, já que ele se dizia inocente. Eu não sabia, mas estava sendo manipulado durante todo o tempo em um relacionamento que me oprimia. Procurado pela reportagem do UOL para comentar as mensagens, a defesa de Monique Medeiros disse que a conversa da professora com a mãe comprova que ela disse a verdade na carta ao afirmar que sofreu interferências antes da oitiva com a polícia. Após a fala da mãe de Henri, a avó escreve Isso tudo vai passar. Foi o que eu lhe disse. Tem coisas que nós, mãe, não conseguimos evitar que o filho passe. Estou em oração por você e Deus escuta as nossas orações. Anteriormente, no dia 10 de março, um dia antes do enterro de Henri, Rosângela Medeiros escreveu para a filha dizendo que Procurado o advogado André França Barreto, advogado de Monique Jairinho, na época dos primeiros depoimentos, não respondeu a solicitação. E aí o UOL termina dizendo, tão logo se posicione, a matéria então será atualizada. Olha aí, pessoal, é mais uma mensagem que vem aí para mexer com toda esta situação. E aí fica aquela questão, será que, de fato, o que está na carta, Monique realmente foi aí manipulada? Eu deixo aí para vocês comentarem. Olha essa matéria também, pessoal. Mãe de Henri Borel estuda recorrer ao Supremo Tribunal contra a Polícia do Rio. A matéria é o tempo. Vocês estão vendo aqui que nós estamos no tempo. Tanto uma quanto a outra matéria ocorreram agora, tá? Dia 28 do 4, às 16 horas e 3 minutos. Quer dizer, foi alguns minutos aí, uma hora e pouquinha atrás. O advogado de Monique Medeiros reclama da falta de acesso ao processo na sua totalidade sobre a investigação da morte do menino de 4 anos no dia 8 de março. Vamos lá. Os advogados da mãe de Henri Borel reclamaram nesta quarta-feira da falta de acesso à integralidade da investigação sobre a morte do menino de 4 anos. Em nota, a defesa da professora Monique Medeiros se queixa de vazamento seletivo de dados e admite recorrer ao Supremo Tribunal para obter ou a obtenção das peças do inquérito registrando uma reclamação formal na corte. Abre aspas. Apesar de a defesa de Monique ter pedido acesso à integralidade da investigação policial como seu primeiro ato, há mais de 15 dias até o momento não conseguiu acesso ao material dos autos. Mesmo com o deferimento formal da autoridade policial, o acesso não é franqueado, afirma. A nota cita a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal, segundo o qual a defesa tem direito a acesso aos elementos documentados dentro de um inquérito. Abre aspas. Profissionais da imprensa publicam dados do inquérito que são desconhecidos da defesa em violação flagrante à súmula 14 do Supremo Tribunal. Assim, apela-se para jornalistas e veículos de comunicação que encaminhem para a defesa os materiais que a delegacia vaza sem que a defesa tenha pedido ou tenha podido acessar. Em uma crítica velada aos responsáveis pela investigação, os advogados insistem para que Monique seja ouvida e perguntam a quem interessa o que chamam de vazamento seletivo de dados. Abre aspas. É com muita estranheza que a defesa tome conhecimento das peças do inquérito apenas por meio da imprensa. A quem interessa um vazamento seletivo de informações da investigação? A quem interessa não dar acesso à defesa? A quem interessa não ouvir Monique? Em uma carta de 29 páginas escrita na prisão, Monique muda sua versão afirmando ter sido drogada pelo namorado, o vereador, no caso Jairo, na madrugada da morte do filho. A professora diz ter sido ameaçada pelo vereador. Na carta, a mãe de Henry diz que naquele dia 8 colocou o menino para dormir após ele acordar três vezes. Quando o casal cansou de assistir uma série, isso por volta da 1h30, o vereador disse para irem para o quarto dormir. O ex-namorado, então, ligou a televisão num canal qualquer baixinho, ligou o ar-condicionado, me deu dois medicamentos que estavam acostumados a me dar, pois dizia que eu dormia melhor, mas eu não o vi tomando. Logo, eu adormeci. A defesa, vamos lá, a defesa de Monique está pedindo há mais de uma semana que ela seja ouvida novamente no inquérito que ainda não foi concluído, porque aguarda a perícia nos celulares do vereador. No entanto, o delegado Anternô Lopes, diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, indicou já haver elementos suficientes para encerrar as investigações. Desde a primeira entrevista coletiva no dia da prisão do casal, a polícia tem dito que até agora não há indícios de que Monique estivesse sendo ameaçada pelo ex-namorado e que eles pareciam estar unidos. Monique escreve a carta dentro do hospital penitenciário em Bangu, onde a mesma está internada com Covid-19. A Polícia Civil do Rio não se manifestou sobre a nota dos advogados. Então está aí, pessoal, para vocês verem aí a situação complicada, mais uma situação que aparece aí para o caso em Riborel. Assim como vocês viram a matéria aonde Monique parece se queixar por horas ali, ficar tendo que simular, pelo menos dá a entender, simulando um interrogatório, agora a defesa pensa em recorrer também até o Supremo para que tenha direito ao material na delegacia, ao material, no caso, às investigações. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham das duas matérias. Deixa a opinião de vocês, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. É uma live de atualização, eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram, deixa o like, compartilha, se inscreve. Lembrando, pessoal, esse caso acredito que ainda vai render muita coisa. Até porque mais e mais situações estão sendo reveladas todo dia através das mídias e nós estamos trazendo aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Abraços! Abraços!